Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje, talvez seja o último vídeo dessa série sobre o Mendoza, essa viagem maravilhosa que a gente fez em fevereiro. Queria agradecer ao pessoal da Landscape Online, uma agência de Mendoza, que me ajudou bastante a planejar os passeios pelas vinícolas. E essa foi uma... a Vistalba, no caso, foi uma indicação deles e uma bela surpresa. Eu conhecia a Vistalba, sim, mas não profundamente. E algumas grandes surpresas, como o espumante Progeny e o Corte B, dois vinhos maravilhosos que cheguei a conhecer profundamente. E além do lugar bem bacana, uma das salas mais... degustações mais bonitas que eu vi ali, destaque bastante. Aí você pode ver o solo argiloso da região de Agrela, ao contrário do solo vulcânico da região do Vale de Uco. E deu pra aprender bastante. Um passeio muito legal e uma degustação sensacional, pessoal. Pessoal, vale a pena essa entrada. As surpresas sempre são boas no mundo do vinho. Agradeço a vocês, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Um abraço.